Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, a imagem deve estar torta, aqui o relógio está torto, o marcador eu vou voltar, segura aí. Quanto mais correria, né? Agora parece que endireitou. Onde a notícia acontece, onde a notícia acontece, com certeza, é do possível ser o parceiro de sempre, Fabiano Cavallari aparece, não sei se não mostrei, né? Temos o livro, temos o caderno como apoio, temos as fichas, temos o lápis, temos outras fichas também, só que para hoje acho que não dá, devido a correria da programação, enfim. Vários assuntos com a Santíssima Trindade, faz este deito, meu filho, tem que fazer, tem que respirar. Essa senhora junta é o apoio de todos. E é claro, vocês estão conosco, metendo em agradecimento. Estamos no domingo, dia 21 de janeiro de 2024, tempo instável, tempo de chuva, já abriu, fechou, abriu, calorzinho, deve estar em torno de uns 30 graus, já descendo a todos que estão conosco. Tirando aqui as fichas do grampo, olha só, na ficha, deixa eu ver aqui, arroba lar dos elios rp, outro tema, mais um atendimento por aqui, em busca de melhorias para a nossa cidade. Então, Alessandro Maraca lá, nesse lar, não acho legal falar dos velhos, tem que ser dos idosos, né? Enfim, ir lá na Câmara Municipal, depois nessa outra informação, com o pessoal lá, tinha uma moça também no gabinete dele, olha só, status, Alessandro Maraca, esses detalhes que não tem na ficha. Dois vídeos compartilhados, dia 19 de janeiro de 2024, sexta-feira, às 16h28. Meu comentário na prestação de contas é exclusivo. E aí, pegou valor? Cobre o seu político, quem você votou. Põe a vinheta linda aí, chique na bota, uou! Dan 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 Dan